Acabou de ser uma notícia do H1Z1 no grupo oficial deles da Steam, dizendo que o jogo H1Z1 vai ser separado em dois jogos, por duas equipes de desenvolvimento. Acabou de sair essa matéria, eu tava dando uma olhada e primeiro eu falei, o que? Como assim cara? Eles viram que tava todo mundo jogando os dois modos do jogo, só que metade tava indo pra sobrevivência e a outra metade tava indo somente pra Battle Royale. As pessoas compravam o jogo com funções diferentes, uma pra jogar Battle Royale e outra pra sobrevivência. No meu caso, e no caso de outras pessoas que eu conheço, eu gosto tanto de sobrevivência quanto do modo de Battle Royale, que é divertido pra caramba também. E aí eles vão dividir o jogo em duas empresas, em dois nomes diferentes. O Battle Royale vai se chamar H1Z1 King of the Kill, K-O-T-K, sigla. E o H1Z1 Sobrevivência vai ser H1Z1 Just Survive, com foco novo em persistência de sobrevivência, mundo aberto com zumbi, com exploração, crafting, construindo base, etc. O que já tem no jogo, só que talvez eles melhorem. E o outro lado, o que eu não sei como vai ser ainda, deve ser o Battle Royale normal, não sei se tem mais alguma outra coisa. Ele vai ser focado em tiroteio, tiro, porrada e bomba, um modo Battle Royale que vai ser chamado King of the Kill e provavelmente vai ter outro tipo de modalidade sem ser o Battle Royale. Imagino, né? O jogo não vai ficar só nisso. Mas cara, é isso. Acabei de ver isso aqui, é uma novidade, eles ouviram a comunidade no Reddit, perguntando, pedindo, quer dizer, pra eles tirarem o jogo e separarem em duas pra poder desenvolver. Então vai ser isso, cara. Eu vou dar uma lida pra vocês nas perguntas e respostas que eles botaram. Então espera, o que vai acontecer com o H111? H111 está sendo separado em dois títulos, H111 Just Survive e H111 King of the Kill. Quanto vai custar o jogo? A partir de 17 de fevereiro, H111 Just Survive e H111 King of the Kill vão estar disponíveis na Steam por 20 dólares cada. E se eu comprei o H111? Todos os jogadores que compraram o H111 na Steam, antes do dia 16 de fevereiro, vão ter acesso aos dois jogos no momento que eles se separarem. Então tudo bem, a gente não vai ter que comprar. Galera, aqui perguntando se o jogo Just Survive e o King of the Kill, que é o Battle Royale, eles vão ficar separados ou vão ser no mesmo lugar pra você jogar. Na verdade, eles vão ficar como sendo jogos diferentes, cara. Galera, se vocês querem mais informação, tem o site direto deles que é H111.com, cara. Deixa no comentário o que você tá achando dessa divisão que vai botar o H111 Battle Royale de um lado como um jogo sozinho e o H111 Sobrevivência sozinho em outro modo de jogo. O jogo cresceu de uma forma tão grande que eles agora estão tendo que dividir e a maioria da galera tá pedindo isso e eles estão ouvindo o público, o que é legal de uma empresa ser feita hoje em dia. Deixa nos comentários o que você achou, meus irmãos. Muito obrigado e um forte abraço!